O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, esteve hoje em Serrana para a entrega do consultório veterinário do programa estadual Meu Pet Container. O serviço passa a oferecer atendimentos gratuitos para cães e gatos. Garcia comentou a importância de cumprir os compromissos firmados durante o período eleitoral. Nós estamos aqui visitando hoje Serrana, Santa Rosa do Viterbo e também Monte Alto, fazendo a entrega de equipamentos como a Clínica Pet aqui em Serrana, que vai melhorar tanto o atendimento dos pets da população carente, que muitas vezes não tem dinheiro para pagar um veterinário e vai ter aqui um atendimento gratuito e de qualidade em Serrana com a Clínica Pet. Fazendo também a entrega de Poupa Tempo ali em Santa Rosa do Viterbo, que vai atender mais rapidamente a população para tirar documentos com qualidade e também fazendo a entrega lá em Monte Alto de obras de infraestrutura, de estradas que estão em andamento nesse momento.